E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas aqui para vocês. E antes de começarmos essas questões, já gostaria de pedir para você deixar o like. E você aí, que ainda não é inscrito no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Lembrando também que eu tenho uma novidade para vocês. Se vocês procuram material de Arqueologia para poder estudar com vários outros assuntos relacionados à área, está disponível lá no site do Radiologando um super combo de um material de Arqueologia que está completinho para você, com mais de 300 questões comentadas, com mais de 60 questões para você praticar, mais de 90 aulas e PDFs para você aprender ainda mais, tá bom? Então acesse já o site www.radiologando.com.br ou então clique aqui no primeiro link da descrição, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, praticar as questões é muito importante porque ajuda você a aprender e entender melhor sobre o que está sendo pedido, bem como ali em relação ao conteúdo. Temos aqui algumas questões relacionadas à anatomia, técnica cardiográfica e até mesmo anatomia radiológica. Então se liga só na primeira pergunta, o que ela diz? O pericárdio é um revestimento, ou seja, uma camada de revestimento que está voltada para qual órgão ou estrutura? Letra A, medula espinhal. Letra B, cérebro. Letra C, estômago. Ou letra D, coração. E aí, o pericárdio, ele basicamente ali é uma camada revestidora de qual órgão aí em relação a essas alternativas? Letra A, B, C ou D? Eu vou dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você respondeu aí a letra D, onde tem coração, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o pericárdio, ele é uma camada revestidora em relação a este órgão que por sua vez permite ali com que o coração fique protegido e não sofra todos os impactos ou até mesmo ali alguma alteração em relação às outras estruturas adjacentes, tá bom? Então a resposta correta dessa primeira questão é a letra D, coração. E se você quiser também receber mais dicas como estas, acompanhar sobre os conteúdos relacionados à radiologia, também segue a gente lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor de Prof. Pois lá tem muitas lives, muitos conteúdos para você aprender ainda mais. E que tal irmos agora para a segunda questão? Então vamos lá! Segunda questão, e ela diz o seguinte, preste atenção. As técnicas radiográficas possuem suas semelhanças e suas características, o que tornam únicas. No entanto, entre a técnica radiográfica e mamográfica, há diversas diferenças. Uma delas pode ser aí considerada como letra A, o tipo de radiação a ser aplicado, letra B, a quantidade de ecrãs no dispositivo do chassi, letra C, os componentes do tubo de raio-x, ou letra D, os efeitos decorrentes do uso da irradiação. E aí, qual dessas alternativas aqui seria aí uma diferença entre a técnica radiográfica, tá? A de raio-x, e a técnica mamográfica, a de mamografia. Letra A, B, C ou D? Eu vou te dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Ora, se você marcou aí a letra B, onde tem a diferença de ecrãs em relação ao dispositivo do chassi, a sua resposta está correta. Isso porque na radiografia, ou seja, na técnica radiográfica, o chassi, ele é considerado aí com dupla emoção, ou seja, possui dois ecrãs. Enquanto que na mamografia é emoção única, ou seja, com apenas um ecrã. E aí, eu queria te fazer aqui uma seguinte pergunta. Você sabe qual é a diferença da quantidade ou o que vai influenciar em relação à quantidade dos ecrãs para a formação da imagem? Bom, se você souber responder, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Se não, fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo sobre este assunto para você poder aprender ainda mais, tá bom? Então, a resposta correta dessa segunda questão é a letra B, tá certo? Tranquilo? Vamos então agora para a terceira questão. Bom, e a terceira questão é sobre a anatomia radiológica. A anatomia radiológica, por sua vez, ela está diretamente relacionada a todo e qualquer tipo de produção de imagem. Que, por sua vez, é quando a gente vai conseguir estudar os pontos anatômicos em relação aos órgãos e as estruturas. E a terceira questão, ela diz o seguinte. Observe a imagem que está aparecendo aí na sua tela e assinale a alternativa que corresponde ao ponto A na imagem aí mostrada. Aí temos aí a imagem com vários pontos. Eu quero saber qual é o nome do ponto anatômico em relação à letra A. E aí temos aí, letra A, processo transverso. Letra B, processo espinhoso. Letra C, pedículo. Ou letra D, lâmina. Então, o ponto A na imagem que você viu remete a qual estrutura, qual ponto anatômico aí em relação a esta imagem. Lembrando que essa imagem, ela é aí basicamente um corpo vertebral. É um osso que compõe ali a região da coluna vertebral. E o ponto A na imagem é qual estrutura. Eu vou te dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Se você assinalou aí a letra B, onde tem processo espinhoso, a sua resposta está correta. Afinal de contas, no ponto A na imagem é basicamente aí quando temos aí o processo espinhoso, que é a parte mais posterior em relação à vértebra, tá bom? As outras estruturas, por sua vez, podem ser consideradas como corpo vertebral, forame vertebral, processo transverso, pedícola, até mesmo lâmina, tá bom? Mas aí eu vou fazer um vídeo exclusivamente também sobre essa imagem aqui para dizer quais são todas essas estruturas, tá certo? Mas nessa daí, no ponto A, a resposta correta é a letra B, tá bom? E aí, o que você achou dessas questões? E eu quero saber quantas que você acertou. Deixa aqui nos comentários para eu poder saber, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também nos seguir lá nas nossas redes sociais. Tanto arroba ardeologando, como também arroba e o juprof. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às sete horas da noite. E no Instagram, lives todas as terças, quintas e aqui no YouTube, lives aos sábados também, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui e eu encontro com você, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho